E aí pessoal, beleza? Abaz um vídeo novo aqui no canal Hermencelo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo de ver ter vídeo novo aqui, então é o seguinte rapazadinha, bora lá reagir as batalhas, bora, bora que eu já tô fazendo, hora de mais, bora! Imagina se vai morrer de desgosto, eu não sou quem quer brincar na batalha, mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto, me poucas, eu não me importo, tá ligado que eu sou diferente, você é um breakout, eu vou fazer um burnout, o abacão vai ser na sua mente, que eu não me importo com nada, hoje eu deixo uma nova empilhada, onde tinha espaço e tava vazio, hoje eu lotei a minha sala, eu lotei a classe da sua escola, tem vários alunos me assistindo, e é por isso que você não tava me assistindo, errando, inspiração pros meus meninos! 3, 2, 1, RIMO! 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 4, 1, RIMO! 4, 2, 0, RIMO! 4, RIMO! Eu te mato só com uma rima, só com uma frase eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino É comum eu te mato agora mano porque sabe que eu sou na moral Eu sei que você veio de barulhos, eu sei que você manda um flow que é radical Mas quando eu tranfei no bicho, tranquilão, você entendeu que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando, tá pedindo ajuda do amigo Que não tem rima na boca, e você se tivesse não ia travar Então calma, eu vou botar no seu lugar, sem maldade, não fri Eu tava conversando, repete, não entendi, ae, rima feia Que você tentou mandar aqui para a plateia, lembra lá da estudante, sou seu vacilão Aqui tá mais quente do que o próprio caldeirão Eu tava conversando, mano eu mato no peito, conversando enquanto falo é falta de respeito Mas tá tudo bem, falo pra você, você respeito é pra quem tem se fuder E você não tá tendo, por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí tô pré, vai se fuder, fogo e gelo, então vim derreter você Ele quer me derreter, mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Você pode derreter, ô seu babaca Mas você sabe que eu sou quente como nunca, tipo lava Tipo lava, só que embaixo a sua casa você vai lá E o Breno vai rimando agora, sabe mano, eu vou impactar Você é lava menos um Breno, você é magma Você é magma, você é horrível Você sabe que eu faço freestyle e aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bombom O que que tá acontecendo com um MC demente Que tá cagando na minha frente, sem maldade Seré pelo opaco, da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu pode ter certeza Manu que comigo é versiprosa Até porque pode ter certeza Manu que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho Na minha frente, ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É, sem só falar de bem 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Yeah Aham Ah, filho Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tão obrigatão 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black Pantera, tá vi Melhores MCs mirim Terlino e Lil V Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera a lavanda Aqui do Azainha Azainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Quer marreta Da Doutor Um porradeiro de leve Eita porra Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão Que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança Que quisesse ir pro nacional Se virando Não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E aqui nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora você vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você perde pro João Meu nome não é espinarte Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Você tem certeza? Te causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Você tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pocheia E tem uma rainha Muito feliz na plateia E faze 3, 2, 1 Mas é nesse momento de fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei de esperando em casa Ah, você tá falando do seu pai? Fala de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada Guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Os adrede tá de assunto Ave Maria Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que me desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuzi o piu alto Eu me destaco Seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da Norte O maior campeão Falou até de fuzil Aqui nessa linha Eu sei que todo mundo viu Pro alto Sabe o que eu quero? Seu vacilão Não é um fuzil Pro alto Artista levanta a mão Artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo Do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu sou esse sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil E mano pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não vou botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP Fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Com as rimas que não capem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar a BD há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Com respeito eu do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e tá Uh, já que seu pau É preto e grande Dobra ele pra trás Enfia no seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu nacional na minha fota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Tá morrendo de medo Cê vai ficar no B.O. Você tá ligado que hoje retorna o pó Na minha frente eu vejo o menor do J Prepara porque eu trouxe o J maior J maior do que quem? Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz, eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão, você já nasceu frágil Eu já passei fome Foto é pra cadeia O parreto é o bicho de fácil Não é fácil Por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te bato Caralho, eu sou o MC completo Eu sou o J, eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o vapor reto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Cê não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto, mano Que faz... Eita Você falou que eu quero te diminuir Parça, vai pra puta que pariu Menor do J, você colocou no seu vulgo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J é pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome da minha rima Aí você tá por ibope Como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira Que tem no hip hop É, tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso Esse Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? É isso rapaziadinha Exatamente 15 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmã Sulo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau